Poxa, eu já comecei com o jogo já? É isso Tudo bom E tá tudo ok? Tá funcionando? Ah, eu acho que tá, né? É, tá bom Não Era só pra dizer que tá bom Tá bom, tá bom É tudo ok Ai, ai, então vamos lá Continuar Agora é outra história, né? Que eu vou ter que Pelo jeito É a parte que Eu vou ter que Lembrar das fugas lá da Da janela Então tá Ali sim Um on the land Eu não tô ouvir É o teu som Jogar Oi? Não tô ouvir o som do jogo no Discord No Discord ou no Twitch? No Discord O jantar tá pronto Mas eu tô transmitindo? É, pode fechar aqui Fechar aqui Ah, tá Muito bem Então vamos voltar Retomar O chapado do caralho E vai comigo Ok Vamos lá pra mesa Não tinha muita coisa Na cozinha Eu fiz o que pude Ok Vai, né? Não vai mais pra frente? Ó, eu vou ter que ir pro lado Meu Deus Eu sou muito ruim Pera aí Aqui Ah, ah Pra você Pra você Pegar a luz Pegar a luz Ah, sim Qualquer Não tem que ser isso Que ironia Perco emprego Pra um androide E quando eu preciso de alguém pra cuidar da merda da casa O que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide Que piada É claro Androides são tão maravilhosos Ai, cara Eu tô ficando com medo de vocês Nunca erram Nunca ficam tristes Eles são tão perfeitos Que fuderam com a minha vida O que você tá olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil É, né? Deve achar que É minha culpa que a gente mora nesse barraco Minha culpa que sua mãe foi embora Ai, a mãe dela foi embora Você precisa parar de se drogar, Todd Às vezes você me assusta muito, Todd Aquela foca me largou sem falar nada Aquela puta me drogou por um gostinho de um gostador Isso é culpa sua Papai, não Isso é culpa sua, caralho Ah Ah, ah, ah Ah, você já fez o que eu não posso Volta aqui, porra Volta aqui agora Volta aqui agora, caralho Você fica aí Você não se atreve a se mexer Te arrependo pior que a outra vez A vaca sumiu sem falar nada É agora que tu vais libertar Eu podia ser fico Aguarda-te, vai, vai, vai Caga nele, caga nele Não se mexa Vai para a frente Espera É agora que tu vais libertar Está divergendo Ai, caralho E agora o rato Isso é Eu vou segurar Agora carrega Agora carrega Meu Deus Meu Deus Eu sou muito Ai, ai Ai A qual? Ai, caralho Isso Estás livre Estás livre Estás livre? Espera aí Olha lá cima Tá, calma Eu não estou conseguindo Mas não Meu Deus Meu Deus Ela nunca se importou com meus sentimentos Eu fazia de tudo para ver ela Feliz, mas não foi bastante Ela está aqui? Espera aí Lembrei de uma coisa Espera 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 Antes de quando vem Antes de quando vem Era rápido Era rápido Eu vou fazer por estar Hahahaha Lincá-la no mundo Teste tempo Não 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 Tu vai fazer isso? Ai 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 Agora É É Não Não me bate Por favor não me bate Olha o que ele vai bater nela cara! Você está com algum problema? Vamos dar um jeito nisso! Espera aí! Cuidado com a guerra! Eu não venho aqui, vaca! Para, pai! Não machuca ela! Larga ela agora! Faz o que eu mando! Eita, errei! Ai, 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 ai! Ai, porra! Desculpa! Não é o que você queria ver, né Alice? Mas é isso! É, mas foi engraçado, o ataque de cine foi diferente da minha! É altamente ver isso! Uma vez eu matei, outra vez eu saí sem matá-lo! Saí escondido! Desculpa Alice! Desculpa! Desculpa Alice! Desculpa, Timothy! Vamos embora! Desculpa! Desculpa! Desculpa, São Paulo! Desculpa! Desculpa, do dia,GO! Vem no ônibus! Vem no ônibus! Lógico! Eu estou a ver com o delay, estás a perceber? Ah, sim! A história delas daqui vai haver muito bonita! Mas o filho da mãe já fez uma coisa que eu não gosto, então... Beleza! Nem tu, nem ninguém! Nem tu, nem ninguém! Olha as hipóteses que tinhas! Meu Deus, mano! Era para isso! Era para isso! Meu Deus! Tá bom, né? Era para isso mesmo! Ah, mas eu fiquei puta com ele! Vai, morre logo, desgraça! Ah, eu estava na minha primeira vez e fui matar ele! A segunda vez que fui surrata ele! E agora? O filho! O filho! Essa foi sem dúvida a festa mais chata que foi nos últimos 25 anos. Toda vez que isso acontece, eu me pergunto... O que é que eu estou fazendo aqui? Eu odeio essas festas! E todos os puxa-sacos que encontro! Bom, é uma chance para os seus admiradores, enfim, conhecerem você! Não, não, não! Ninguém se importa com a arte! É só status! Só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras! Hum! Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede! O uísque puro, como sempre? É óbvio! Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer! Sei! E não estou nem aí! Sou velho o suficiente para escolher meu remédio! Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Opa! Não, não! Olha, não fui eu! Chama a polícia! Vai! Hum! Polícia de Detroit! Qual é a emergência? Aqui é o androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941! Chegamos em casa e as luzes estavam acesas! Alguém pode ter invadido! Uma patrulha está a caminho! Vamos dar uma olhada! Hum... Acho melhor não, cara! Deixa eu ver primeiro! Deixa eu proteger o velho! Marcos, não! Eu vou com você! Não! Não! Você não vai não! Você vai ficar aí! Você viu? Você viu? Fica quietinho aí, meu filho! Como é que eu faço? Vou conferir o estúdio! Fica aí, velho! Você vai ficar aí! Ah, meu Deus do céu! Quem que é esse filho da mãe? Não! Olha só quem chegou! O brinquedo do papai! Leo! O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo! As pessoas pagam uma grana por essas merdas! Não toque nelas! Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo! É só pensar como um adiantamento da minha herança! Marcos, tira ele do estúdio! Tira ele de casa! Léo, não torne as coisas mais difíceis! Escute o seu pai! Precisa sair! Agora! Você tá sempre me mandando embora! Que que foi, pai? Eu não presto! Não sou perfeito igual esse treco! Já chega! Sai daqui! Sai agora! Anda! Fora! O que é que é tão especial, hein? O que temos de diferença? Tem que serra em paz! O senhor vai, vai morrer! Vai tá aqui, caralho! E massa do que é capaz? Marcos, não se defende dele, ouviu? Não faça nada! Anda, me acerto! O que você tá esperando? Acha que é humano? Haja comum! Qual é o problema? Você tá com medinho? Pare agora, Léo! Pare! Você tá com medo de brigar, seu bostinha? Ah! 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 Vai! Se liberta, cara! Não morro na de cima! Ah! Ah! Esqueci! Ufa! Vai aguentar! scales igaça! Tá no controle! o meu Deus do céu e agora humanos são máquinas frágeis não morra tá por favor não se vá não morra lembre-se marcos não deixe ninguém te dizer quem você é não não pai não por favor isso é culpa sua não teria acontecido se não existisse a me a me a me a me levar o androide foi o androide eu não fiz assim para quem eu fiz ali é um deserto descreveste aguentar ao fim eu não aguantei eu empurrei e ele que é que acontece ele cai para trás bate com a cabeça numa máquina e morre em vez de ser o velhote o velhote fica vivo aqui é que fizeste ao contrário então fugir solta a língua lata de merda foda-se eu vou embora estamos perdendo tempo interrogando uma máquina não vamos tirar nada dela podemos pegar pesado com ele afinal não é humano androides não sentem dor somente o danificaria isso não forçaria falar divergentes também tem uma tendência a se autodestruir em situações estressantes está espertalhão e o que fazemos então eu posso tentar questioná-lo o que temos a pedir anda o suspeita é seu e foi ele que achou né então ele tem direito é um protótipo ele é uma máquina muito mais avançada que os outros androides mas a história dele também vai ser louca tá bom eu vou parar pra olhar no olho e aí analisar Então isso para ele é instabilidade. Ok, o DNA do Carlos. O Held dando aquela coisa de vez, ok. E? Ooooooooooooooooooooooooooo A gente tá ligando muito... Meu nome é Connor Agora é teu E você? Agora vai ter que empinhar ai Qual o seu nome? Eu detecto instabilidade no seu programa Olha lá, cara Pode causar sensações desagradáveis Igual o medo nos humanos O babado é o seguinte Calma! Calma que eu tô... Só preciso fazer umas perguntas Ah tá, não tem problema não Uma hora aí pelo menos Que isso, gente? Que isso? Não, que eu tô num momento crítico aqui Deixa eu... Ah, você tá transando? Se você não falar Se você não falar Agora não 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 Não, por favor Não faz isso Que? O que vocês vão fazer comigo? Vou me destruir, não é? É mesmo tipo... É foda pra agora que tem que acabar o vento, mas não adianta Eles não tem outra alternativa Eles não tem outra alternativa para entender o que aconteceu Eles não tem nada, tá? Eles não tem nada, tá? Não te fiz mal nenhum Pode ter certeza Toda hora que eu falo Rui Eu forço pra falar Rui Porque... Não sai Tá louco Eu não me tratei mal Como tu me tratares mal Toda vez Tá bom, vou retomar aqui Pera aí Eu fui programado pra caçar divergentes como você Eu só cumpri minha missão Eu não quero morrer Então fala comigo Ai, cara Eu vou falar com o Pierce Fecharam meu ticket Nem me avisaram Não Eu não posso Eu vou falar com o Pierce Eu vou entregar o Pierce Senão não Não vou ficar, tá ligado? Uhum Não vou conseguir E tipo Se eu vou pegar uma Que nem Se eu pego um restaurante Eu tenho que focar no paculho Eu não vou pegar só pra dizer Não, eu tenho um restaurante Mesmo com a polícia Eu não focava tanto Mas eu focava Como eu queria falar A cena completa Vem aqui, seu merda Eu vou te ensinar a olhar na minha cara Ui, eu vou te chamar de pangareta aqui pra frente Não Não Eu nem sei o que aconteceu Eu nem sei o que é isso É um cavalo de péssima qualidade Exatamente Obrigado Não Eu não quero Eu tenho que sair? Eu sou obrigada a sair? Não Não Pode dar um tiro na cabeça Não Pode dar um tiro na cabeça Eu interagei com ele Eu não vou conseguir mais Eu acho que não Tipo Eu quando fiz Já acabou Já acabou Agora já pode sair Tá Tá Pronto A mim ele ficou tão Tão nervoso Que autodestruí-lo Sim Tá bom O que o robô Ele tá se destruindo Tá bom Tá bom Quantos pontos é que tens? Eu quero Faz ele parar porra 2.800 só Ah eu tenho mais 2.000 Que que não dá Eu não consigo Pô Eu não preciso De ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso De ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto Minha vida em perigo Eu sozinho Eu sozinho boto Minha vida em perigo É gostei Tá bom Eu vou ter que Reduzir o time De um pra outro aí viu Porque senão Tô fugida Assim não dá pra jogar Não me tens isso agora Não Não It's Levier's soul Ah Levier's soul Stop Bom eu vou lá pra cozinha Então beijos na bunda Até segunda Tchau Grossa O que que eu vou falar do que? Viu? Não Fica aí Ai Errou Isso Vem isso Errou Errou Run Tá bom Acho que eu vou ter que aumentar o tempo aí viu Porque tá Foda vocês Hum, o fusão chegou. E agora? Agora safa. Pra onde que eu vou com uma criança sendo um vovô? Exatamente. Ai, ai. É, fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que soltar. Ok, vamos. Acorda. Temos que ir. Tem que ser na hora que eu vou responder ou quer? É. E agora? Você vai ficar bem? Agora tenho que arranjar um ciclo para passar as noites. A gente vai achar um lugar. Tens muitas hipóteses mesmo. Até quero ver o que é que tu vais seguir. É que tem aí duas hipóteses. Ai ai. Tem que curtir os filhos de cima dela. Meu Deus. Aqui eu não vou. Eu só vou encarar. Não. Não. Aqui também tem amarelo aqui. Mas eu não vou. Opa. Espera ai. Desconfortar. Desconfortar mais seguro para eu entrar. Loja fechada nem a pau. Deve ter câmera. Ali tinhas que roubar um alicate que tinha ali. Muito desconfortar mais discreto. Já sei. Vamos. Não. Não não. Ela não. E o cara não. É engraçadinho ela a caminhar. É que agora estás de boa. Mas daqui por mais de um bocado tu vais a ver. O que está acontecendo aqui? Confere a casa. Calma. Alice, você está congelando. Eu estou bem. Não está tão frio. Parecem perdidas. Não temos para onde ir. Sei de alguém que pode te ajudar. Jericho. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos para esta noite. Vamos, Alice. Agradecemos escolher Detroit buses. Meu Deus. Eu não passo aqui. Eu estou aqui na rua. Tá. Vou conferir a casa. Aqui é o que? Opa. 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 Errei. O carro vai. Parece abandonado. Se afasta Alice. Agora vai entrar chuva. Pode ir. Tá seco aqui. E ninguém vai nos encontrar. Eu não quero dormir dentro dele. Não podemos achar outro lugar? Tá bom. Achamos um lugar melhor. Tô fazendo a vontade da criança, né? Pra cuidar dela que eu tô... O que é isso aqui? É um gerador. O alicate. Pega no alicate. Ajeita o alicate em cima. Tive o alicate em cima. Viste? O alicate em cima do gerador. Aosado. Não dá pra pegar nele? Olha aí. Olha aí. Não dá pra não. Não dá pra não. Não dá pra não. Não dá. O que é isso? Uma casa abandonada. Pelo menos a gente sai da chuva. Cara, não gostei desse lugar. Eu sei. Mas é só essa noite, ninguém vai nos achar aqui. Ah, tá. Tá, tá. Ah, agora é que dá pra pegar, ok. Já vamos. Vem. Você está bem? Ah, é só um arranhão, mas cuidado. Não se preocupe, vamos só dar uma olhada. Faz a chuva com a criança, cara. Mas ela não anda mais rápido, ela não corre. Estou a brincar, estou a brincar. Ela não dá-se para rápido, não é? Meu Deus. Você vai dormir nessa casa? Ok. Boa sorte. Vamos lá. 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 Eu vou lá. Vamos lá. Nesse jeito. Não tem por que se preocupar. Não vamos te fazer nenhum mal, eu te prometo. Desculpem, o Ralph. O Ralph ainda acha difícil se controlar. Às vezes ele faz coisas e se arrepende. Ele passou por dificuldades. Ele tem medo que os humanos peguem ele outra vez. Fiquem se quiserem. Ralph, não fará mal. Ok. É só essa noite. Vamos! Eu tô indo pra casa do psicotáculo. Mesmo! Oi? O Ralph vive aqui desde que fugiu. Quero ver, velho. Ai, ai. O Ralph nunca vai lá fora, então ninguém sabe que ele tá aqui. O Manos vem morar aqui de vez em quando, mas o Ralph só se esconde até ir embora. Eu tô indo pra casa do psicopata. Um androide psicopata. É isso. Vamos! Vamos! Podem ficar à vontade aqui. O Ralph vai embora por outro cômodo. Agora é como uma pessoa. Eu tenho o livro de ouvido. Ele queria ficar com vocês. Mas ele tem o que fazer. É só por uma noite, Alice. Amanhã achamos o melhor. Ok. Tá. Vamos ver onde eu posso dormir. Senta. Vou acender a lareira. Meu Deus. F***. Tem um flíper. O que lhe vai connection? Tive! Tive! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olhar para a parede mesmo. Estou demente mesmo. Ai ai. Ela vai dormir com uma criança ali dentro. Ela não dorme. Criança dorme. Ela tem que te cansar também. Pode carregar a energia. Pode vir dormir. Eu fiz o que pude. Não é muito, mas vai estar quentinha. Vamos lá. Não. Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Não sei Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Promete. Eu prometo. Vamos ficar juntas para sempre. Está sempre... Está sempre... É meio complicado, complicado. Mas... Parece, parece. Está sempre, sempre, sempre acaba. Não, não. Tua voz está a ser esquisita. Oi? Oi? Quem é isso? Robô? É... Tua voz está a ser esquisita. Deve ser a internet. Deve ser a internet. Deve ser. Ah, maravilha. Deve ser a internet. Deve ser a internet. Ai, ai, ai. Mas saindo... Saindo ruim? Roubou. Roubou mesmo. Ih, caraca. Peraí, peraí. Se aquele outro cara está bem? Bom, eu vou comer. Aí depois eu... Eno na cidade. Porra, deixa eu por comer. Cada vez que isso daqui eu vou comer. Eu vou comer. Eu já estava fazendo, né? Ah, ok Pede desculpa Só desculpa, dessa vez Obrigado, obrigado Que não se retorne Parou, parou Melhorou, melhorou Não está, Maruzinho Não é bateria, não É internet mesmo Pois é Pois é Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô